E ele vai ser fechado, o penalty vai ser fechado e pode ser morto, isso pode custar caro pra Rocks Exatamente, se acrescentou o atuamento, não! Mais uma vez, e ainda conseguiu desviar da Zyra O ultimate do penalty ainda assim tenta ganhar tempo, mas ele vai ser eliminado, é só questão de tempo O flank fica com a eliminação, e agora na rota do meio, o Faker tenta sair, ele tá perdendo muita vida O goleiro atendendo pra causar, enquanto isso lá na rota do topo consegue colocar mais o inibidor destruído O time da Rocks Tigers, que vai tentar partir para o GG A flecha pra ele vai parar, vai parar o teleporte, meu Deus! Será? 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 Será! BOOOOOO! Parou o teleporte! Enquanto isso o teleporte é do Smab, ele chega rapidamente, que flecha incrível! Tenta agora segurar o ombro, o flank, que final de partida emocionante! Tá atancando agora a Tog Smab, já se aproximou, o Duke finalmente chega pra proteger a sua base Três eliminações para o time da Rocks Tigers, a segunda Tog do Next vai sendo focada O Duke também se reposiciona, ela já cai, o Nexus está exposto Rocks Tigers vai pra cima, vai pra frente e vai empatar a série contra a SKT!